Hello meu povo, tudo bem com vocês? Hoje temos a abertura de caixa da Natura ciclo 2 de 2023. Já tô entrando no ciclo 3 já, misericórdia. Mas tinha algumas coisinhas boas, eu preciso até gravar o pedido elaborado do ciclo 3 pra soltar pra vocês, né? Acho que pode aproveitar essa mesma cara, que no caso é a minha de todo dia. Vou aproveitar essa cara, a mesma roupa eu vou gravar, tá? Tô fazendo assim agora, gente. Quando eu pego pra gravar, já gravo uns 3 vídeos pra vocês pra eu não deixar na mão. É o meu propósito de 2023 não desaparecer, então eu preciso gravar, senão aparece mil coisas e eu acabo deixando de lado, tá? Então se vocês me veem de roupa repetida, abstenha e continua vendo o vídeo. Então vamos lá. Pedido, isso daqui é pedido de cliente. Refil do shampoo nutri... é... complexo... nutrição e brilho complexo de óleos nutritivos de planta. As clientes que usam gostam muito. E essa cliente aqui falou que ela amou e a filha também. Então ela pediu refiz. Esse daqui foi pedido de cliente. Aí, gente, shampoo estava em promoção. Lembra que eu falei pra vocês? Shampoo... aqui tá o sabonete líquido. Shampoo... refil de shampoo e de sabonete líquido de mamãe e bebê. Então eu pedi aqui, ó. Sabonete líquido. Eu acho que eu tinha 2 só aqui. Não posso ficar com essa quantidade. Às vezes o cliente me pede 2, 3 de uma vez. Então isso daqui não falta jamais. Vocês podem ver que eu sempre vou pedindo pra repor. Então eu pedi a promoção com 3 unidades do shampoo e pedi... é um pedido repleto de refis, né? Porque daí eu pedi... mas eu só tinha 1 shampoo e 1 condicionador aqui. Aí eu fui e fiz o pedido de 2 shampoos e 1 com... 2 shampoos... não, 3 shampoos? Eita, o que que eu fiz aqui? Não pedi condicionador? Opa! Pedi 3 shampoos só? Brasil. Oxi. Eu, hein? Depois eu vou confirmar. Mas, ó, não tem nenhum condicionador. Eu jurei que eu tinha pedido 2 shampoos e 1 condicionador. Enfim. Então 3 shampoos. Depois eu vou confirmar no meu pedido. É... Ah! Daí eu fico saindo do vídeo, né? Que a caixa tá aqui em cima da mesa. Que a caixa tá extremamente pesada. Tô até com medo de virar a mesa. Pedi protetor clareador FPS 70 de cronos. Gente, esse protetor, ele é vida. Todos que eu tinha aqui eu vendi. Tava esperando uma promoçãozinha. Cliente pediu 1, pedi mais 1 pra pronta entrega. Que eu vou até olhar o meu. Que eu acho que eu abri 1 esses dias. Que eu tá lá no armário 1 que tá acabando. Mas eu tenho a sensação de que eu abri 1. Eu vou olhar. Porque eu não vivo sem esse protetor aqui. Ele é sensacional. O custo-benefício e a promoção tava muito boa neste ciclo. 73 reais. Ele tá já a 105. Né? Então, eu aproveitei aqui. Pedido de cliente. Peguei mais 1 pra pronta entrega. Ah! Eu tinha só 1 aqui. E aí eu peguei mais 1 pra não ficar sem. Água prebiótica, manga rosa e água de coco. Gente, se você não conhece. O que que aconteceu? Minha amiga veio aqui essa semana. Ia viajar. Pediu pó sol. Eu falei, vou te dar uma indicação de uma coisa bem legal. Agora pro verão. Indiquei. A água prebiótica e o hidratante de manga rosa e água de coco. Falei, ó. Coloca na geladeira. Os dois podem ser colocados. Gente, vocês não tem noção do quanto alivia se você já se queimou. O quanto evita se você tá sempre, né? Passa o protetor. Mas tá sempre hidratando. Tá? Esse daqui, a água prebiótica, além de aliviar e refrescar, ela também hidrata, tá? Sem deixar a pele melada. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, quando lançou essa linha, eu fiz. E o quanto não deixa descascar, não deixa você ficar ardendo, não deixa você ficar tão queimado assim, porque vai aliviando aquela sensação de, sabe, de queimando mesmo, é muito bom. E eu não gosto de ficar sem... sempre tem que ter pelo menos um aqui. Então, como eu vendi, eu pedi mais um. É... Aí, promoção de lúmina. Lúmina lisos, né? Lembra que eu falei que tava muito bom? Então, eu pedi shampoo, eu acho que foram seis shampoos e quatro condicionadores. Alguma coisa assim, tá? Mas eu pedi vários aqui pra... Tinha pedido de três, quatro shampoos e de três condicionadores, ganhando refil, né? Aí, pedi um de shampoo a mais pro Pedro, que o frasco do vidro do Pedro, o Pedro usa esse daqui, tá? Pedro, pra quem não sabe, é meu menino de dez anos. Desde que lançou, ele usa esse. Eu também uso, às vezes, eu gosto de ficar alternando. Às vezes, pego o do Pedro e uso. E o vidrinho do Pedro já tá bem velhinho. Então, eu vou trocar. Já refilamos inúmeras vezes. Porque o Pedro só usa esse. E aí, eu vou trocar. Então, eu peguei uma a mais pra ele e peguei pra pronta entrega também. Me perdi nas contas aqui, gente. Como os frascos são iguais pra eu não ficar contando, né? Aqui, ó. Tem aqui, ó. Um, dois, três, tá vendo? Ó. Quatro. Que não, muito bom. Bom, aproveite. Se você tá precisando repor esse toque de cabelo, você já aproveita. Deixa eu ver, ó. Cinco. Esse daqui é condicionador. Esse condicionador é um pouquinho mais escuro. Acho que foi seis, tinha um use ou sete. Sei lá. E pedi também, pedido de cliente, um spray. Eu também gosto desse daqui. Eu tenho aqui, eu uso, tá? Esse spray, ele é pra pentear, desembaraçar, não deixa os fios pesados. É antipoluição. Proteção, é... Olhei pro lado aqui, tava vendo aqui, tô ouvindo barulho. Ô lugar pra ter bichinho diferente, gente. Aqui é muita árvore, vem uns bichos muito loucos aqui, daí fez barulho e fiquei olhando. É... Tem proteção, ó. Ação antipoluição, efeito antifreeze, proteção térmica, ação anti-umidade, ação antioxidante, proteção contra os efeitos da radiação UV. É um produto bem completinho que não deixa os fios pesados. É... E aí foi pedido de cliente que ela quer experimentar. Lógico que eu repis, né, dos produtos de Lúmina que eu pedi aqui, não, são todos que a minha mão não consegue pegar. É... Ai... Veio... Amostras... Nossa, que milagre! Uau! Que milagre! De verdade, gente! Não sei quanto tempo faz que a Natura não me mandava tantas amostras dentro da caixa de um lançamento. Ó! Parabéns, Natura! Fazia tempo, hein? Fazia muito tempo. Olha! 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 Tô me sentindo rica da amostra. Natura! Por favor! Eu falei isso, inclusive, no conselho, tá, meus amores? Falei, gente, isso daqui é a arma pra gente trabalhar. É... É... Incentive os seus consultores. As outras marcas dão. Por que não? Aí, olha que legal! Tomara! Quem recebeu bastante amostra, assim, tomara que todo mundo receba pra poder divulgar. Se é divulgação pra empresa, né? Vamos abrir? Vou sentir. Ai, queria tá com frasco aqui pra fazer vídeo pra vocês. Vamos sentir. Gravei vídeo de pataqueira agora, borrifei tanto pataqueira que eu não sei nem se eu vou sentir. Mas vamos ver. É bom. Me agrada. Depois eu falo mais com vocês, mas me agrada, viu? Depois eu falo mais o que eu achei. Vocês já sentiram? E veio a revista. Tem tanto shampoo e refilho aqui que eu não consigo nem pegar. Tô aqui, tá, gente? Ó. Luna Viva, ciclo 4. Tá bom? Eu vou gravar. Preciso gravar pedido elaborado pra vocês. Acho que eu vou gravar já do 3, né? Que vocês gostam. Eu também vou gravar. Vou aproveitar já. Então vai ser que essa mesma bate cara. Tá bom? Grande beijo pra vocês. Esse foi meu pedido. O último pedido do ciclo 2. O último? Foi o último. E aí, bora começar o ciclo 3, né? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!